www.fix.com.br 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 Cara... Ah mano você prendeu aqui em cima aqui e agora como é que faz? É uma ferrada dentro do chão Esse é o tal do Mula Você é fogo também Cara... Bicho é... É... Vai lá pra você Viu? Toma Quebrei tudo Ah mas talvez... Onde... Que a beirada que eu to aqui Ta meio dificil Deixa eu quebrar aqui então Pronto É tem que fazer de novo Não tem jeito Valeu Me prendeu Eu? Não sabia É é... Agora tem que fazer o resto aí que pode fazer escada aí mano Ah é pedra Não é pedra não, tem pedra pra caramba Madeira né, madeira Pegar a madeira lá Pega um doador e vai lá na frente Vamos começar a caramba Nossa não ri não, quase não ri Caiu um rápido em cima meu Na sala e quebrou toda minha armadura Olha lá mano eu to... Você deixa o bagulho no ultimo inventário Os pega umas taxas vem E acaba... Acaba domando uma banda besta Mas pronto Não AAAAAAAAAA Beleza Olha lá Vou puxar a tomada aqui Sai daqui, filho Começa Aí ficou Consegui não fazer nada Ah, você gosta do controle Vou fazer uma paredinha aqui Já era Acho que já tá com 10 likes lá, mano Aí sim Beleza É, tá bom É, então Daqui a pouco nós sai do servidor O arco e volta Cadê a base? Toda destruída Tem bastante Obsidian aqui também Um dia a gente vai chegar lá, cara Um dia a gente Um dia a gente vai chegar Naquelas visualizações Que o canal Quando eu comecei a fazer vídeo Tá É É É mais interessante eu fazer essas lives aqui Tirar o conteúdo da live Do que pegar e... É, eu acho que fica mais fácil Apesar que o microfone aquele Ele pega muito ruído Sabe, ambiente Então, meu filho às vezes grita Minha mulher às vezes conversa com ele e tal E tipo, o ruído sai muito nítido, sabe Mas dá... É, então Não, é Depois daqui uns... É, faz um rap Faz um... Aí coloca um... É, aí coloca um short curtinho Aí já larga no casamento Já ferra tudo Aí lascou Ah, não Melhor não Continuando Continuando na vidinha normal Mesmo Na vidinha pacata mesmo O... O rust A hora que sair, mano Aí eu vou fazer uns vidinhos da hora Nas bagunças aí Formar um clãzinho Ah, tá Entendi Meu PC não aguenta, galera Se aguentar-se... É verdade Quer dizer, às vezes não Nossa, mano Os bichos matam geral aqui mesmo Ó Ela nem nega Ah, tá complicado Aonde que tá a coisa mesmo? As bombas que você falou? Nunca nem vi Que dia foi isso Dentro dos cofres Entendi Ah, é Deve ser Tá, já vou Chegou a assistir A live lá Acabou já lá Deu até um hypezinho da hora Só Fazendo uns testes aqui Vou colocar essa bomba Já Não, hoje eu vou fazer Quanto tempo Eu só tô fazendo teste Aí, sabe Legal? Eu vou É, eu vou Começo Depois 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 você coloca um 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 código Aqui na bomba de óleo Eu vou Depois É Só você pegar A nossa base E ir por trás dela Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Onde você tá? Você tá na base? Ah, tá O rapaz vai comer já Vou ter que almoçar E dar um tempo Que eu tenho que dormir Eu não consigo Você acredita? Cheguei em casa Hoje eu não consegui dormir Dormir nada Nada Nossa fome Também Tá uma beleza Né, mano? É, configuração Nossa fome Não sobe A nossa fome Bom, vou finalizar aqui Vou ir almoçar Depois vou descansar um pouco Não vai ter jeito, mano Ah, mano Ó, um negócio Pra você É brabo mesmo, hein Eu fiz o bagulho aqui Com a webcam Deu certinho Que eu imaginei, ó Tá ligado, mano Tá ligado, mano